O Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi? Pô, eu não sei se ele é melhor que o Messi. Pra mim, ele vem nos últimos cinco anos jogando de uma forma tão consistente, tão espetacular na posição dele, que pra mim, ele é o melhor do mundo. Eu... Eu, quando era treinador da seleção do Brasil, foi 2001, 2002, escolhi, naquela oportunidade, o Figo como o melhor do mundo, sem conhecê-lo. E depois, convivendo com o Figo, escolheria dez vezes novamente, por tudo que ele é. Agora, o Cristiano vem fazendo um percurso, tanto no Manchester, quanto no Real Madrid, que ninguém tem feito. Por isso, eu escolheria ainda. Hoje, já, o Cristiano, de novo, ficou o melhor do mundo. E onde é que fica o Neymar, no meio disso tudo? Vai chegar lá. Vai? Vai chegar lá. No ano de 2013 e 2014, vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui. Estamos tramados. Ele vai estar brigando palmo a palmo com o Cristiano e com o Mestre. E o Cristiano é um rapaz humilde ou a fama já lhe subiu à cabeça? Não. Do que o conhece? É mentira. As pessoas que têm uma imagem diferente do Cristiano podem tirar de lado. Ele é aquele menino que ouve, que quando a gente corrige de algum erro que ele cometeu, ele presta atenção. É aquele, aquela pessoa que tu, o que tu solicitares a ele como uma ajuda, ele tá sempre pronto. Ele é o primeiro a chegar no treino, o último a sair. Olha, tomara que eu pudesse trabalhar com ele 30 anos. Ever... Aplausos 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 Obrigado.